Música Música Maravilha, Maravilha, Maravilha 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 Mas eu espero que vocês possam fazer isso. E vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos ver o programa de onde está? Vamos ver o que é o que eu faço. E, por favor, esse não é que eu vou fazer isso. Eu vou falar sobre isso. Você sabe isso. Eu quero dizer que você sabe esse tipo de zumbia. Para aprender e aprender. Para aprender e aprender. Eu quero dizer. Eu quero dizer que você sabe esse tipo de zumbia. Conhece que fazer um salão... Meus irmãos para fazer esse ferro da Cidadã no trono Os pôrderam com estrangeiro da Cidadã no trono Os pôrderam com estrangeiro por ele hoje Os pôrderam com estrangeiro Os pôrderam com estrangeiros Os pôrderam com estrangeiros Os pôrderam com estrangeiros Se torna de 197.85-181 Se torna de смерice 85-80-181 Vamos começar o episódio de hoje Juntos da Cidade e Able Allah me salgue a leitura Você sabe que você não é um homem. Bem, meus amigos, é um bom! Um bom! Eu quero vocês que vocês gostem muito! Vocês gostem que vocês gostem muito e vocês gostem de me pra gentileza! Vocês gostem muito, vocês gostem muito, e vocês gostem muito! E vocês gostem de me pra gentileza! Aplausos 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 Então, pra então falar de Caisão como é que você está tipo deенняos um barato? Aーテ, mas com que eu vou falar de vocês... Dê que você fala de pessoas... Per viajar sobre eles, vocês vão gravar mais. Na mato, onde você faz isso porque faz isso? Cais que viu Caisão, ela fazê-la e ela fazê-la... Outro, outro! Outro, outro! Outro, outro ou em vual? É esse um barato, ele continua a achar... Cais! Isso! Dê que não atreja para mim. Tcha, vamos! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho unha carta e banhei-te. Eu sou Biel. Mouse Biel. Todo mundo está a tiers. É um espaço. Eu sou anda bem frerek. Fui um So Fuji. Olha. Velho para vocês. De informe de vocês. Eu vou te dar de families, vocês vão ver vocês comoripam o mas o seu muestre. A família de Guadaluca é Nizar e Heijer e Nabila e Nidra e Rauza, Rauza Garduri. Maravilha, Rauza. Nizar, eu vou te dizer para vocês, para vocês tiverem o barnair. É isso aí, é isso aí. Se você conhece Nizar, me oferece. O que você diz para vocês? Sim, eu vou te dizer. Você diz para a família, Nizar. Essa é a Heijer, madame. Sim, Heijer. Nabila é a sua irmã. Nabila é a sua irmã. Nabila é a sua irmã. Nizar e Nizar. Nizar. Rauza Garduri. Tem, a sua irmã. Tens, eu vou te dizer para vocês. Nicaria é muito grande. Sim, sim. Para ver vocês. Mas, no tempo de ver vocês com a família que quer que vocês estejam bem. Vamos lá e vamos voltar para a família. Vocês acham que eles são muito velhas. Mas vocês acham a família. Com a família, com a família, com a família. A família de Guimia. Vocês estão aqui e vocês estão aqui e eles falam que você trabalhou? Eu trabalho com uma família. E eu tenho... Abreu-se. Quê o rio de Maze? Abreu-se que a Beauty faz uma moçada. Não é um garrafo na área. Isso significa que nós temos novas novas novas. A Breca é uma manhã que a Dias é uma manhã que ela é transformada na área. Não é uma manhã que a Dias de Maze. Não é uma manhã que é uma manhã novas na área. Sem oum Dias de Maze. Você gostaria de ver o mesmo com a casa novas na área. Sem oum Dias... A Maze, não dá uma Manhã que é uma manhã novas novas novas. Vá ver o turismo novas novas novas! Curindo. Sua a Dias, Dias. Extremando! Isso é bom! Eu vou colocar ela em cima, eu vou colocar ela no microfone. Amém. 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 e que vocês vão se assustar. Deixem-se a começar. Deixem-se a começar a se transformar na Bárna-Majnã e na nossa reunião. E vamos começar a fazer a primeira região. A primeira região vem a partir de nós, Sousin e a partir de nós, Nizar. Bem-vindos, Sousin. Olá, Sousin. Asa, por isso nós deins, vamos para assemar à Bárna-Majnã. Um pouco, o deimente. Agora nós devemos tomar o meu irmão e o Arquets, ou o Arquets. Um grande extremamente do Couch. Mas como se tornou? Ensine. Deixe-me tomar alguma dúvida com você. Isso, é uma dúvida. Agora você colocou uma dúvida mais grande. Eu sou uma dúvida com você Você conheceu você? Sim, você conheceu. Qu Hardy, porque eu conheci o pessoal que eu conheci sempre. Eu me lembro que eu tivesse me uma vez mais pronta. Eu queria saber onde ele fale em casa. Eu mandei para ele para ele. Ele vai voar e me saiu com uma foto, nardo a casa dele. Você teve uma foto em casa? Ele veio para ele. Ele veio para eu. Ele veio para ele. Eu não disse assim antes de me dar pra ação. O que é um problema? E com você, professor. Eu quero te dar qualidade. — Existei a nome de Marie. — É um salão. — Abre a ver que você não é um salão de Jesus. — É um salão de seus amigos. — Eu quero saber. — Eu sou um salão de um salão. Eu sou um salão de fala, eu vou fazer uma salão de salão de salão de salão. — Não, eu não vou dar uma salão. — Alegre a lação de salão de salão. — Eu gostaria. — Eu gostaria. E a mensagem de mismos salão da cance de novo. — Deberia a contar, melhor. — Vão ter que falar, meu idioma. — Eu trabalhei com sua filha, e terei com a filha. Ah... você já colocou em vermelhinho? Já passou a vermelhinho. Mais que eu lego, maisahah, depois eu lego era. Então ele trabalha, ele trabalha. Ele trabalha e ele trabalha no céu. Ele trabalha dentro dele. Ele trabalha com um brilhinho aqui. Sim, ele trabalha. E como eu falo aos que todos, mas eles falam que eles falaram, Mas parece que não quero fazer a frente. Separei. Por que? Só que era muito bom. Mas nem gostei do que você fez. Você não queria fazer a frente, mas você percebeu. Essa bebeu. seu amicago. E ela foi tomada. E você já tem outro modo. Tidárat, Amatika. Vamos lá, amém. De onde eu deixei essa a casa? Aqui que eu falei que ela me acolou. Ela me acolou. Tidárat, sim. Nós queremos dizer ao exemplo, em diário, onde vamos colocar a casa? Nós vamos colocar na noite. Nós vamos colocar na noite. Quando você vai colocar a casa, ela vai colocar a casa. E não é o que você vai colocar. O sexto da manhã. O sexto da manhã. O sexto da manhã, você vai falar com o sexto da manhã. Tchau, amor. Eu estava usando um lugar quanto aquileiro. Eles estavam ficando ficando ficando. Tem vídeo pontores, eles conhecem, vivam que é essa mulher, não conseguimos. Viver a raudia, na mas Quel sort da cancelled Network. Vamos abrir, vamos pranvez. Dirthinkas, показinho bom. Quisem? Liverpool foi com os homens já ali, em Canaço. Salam ao meu pai, eles falaram que o seu português tinha 172 anos, ele disse. Ele disse que era para você. Ele disse que era um grande progresso. Ele disse que era um grande progresso! Ele disse que era uma reunião em Friam. Ele disse que era o mundo, ele disse que era o NGM, ele disse que era ele. Obrigado, ele disse que era um grande progresso. De novo, nós vamos começar com a pergunta que foi a pergunta. Por quê? 8. 8. É muito bom. 8 perguntas para me perguntar e todos os que estão chegando antes. Nós nos perguntamos em Tunes. O que é a terceira agulha do ganho do ganho? Não vai. Não vai. Você é a primeira vez. Não vai. Não vai. O que é a terceira agulha do ganho do ganho do ganho do ganho? Tem um tempo. Não vai. Só passar assim! Lara London. Tunes assim. Vamos lá. Não vai. Não sei se você é! Vamos lá. Faz as�irい. Música Tunes, levou ele. Vão oak uma cidade em dia. Ale, vem e merit. Vão levar. Todos nós vamos. Todos nós vamos lá. Nós vamos levar junto com essas dicas. Que vida tá afimado? Doático. Ela é a minha filha! Ela é a 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 filha! A filha mais legal de ela Como você está na vida Ela é a filha, ela é a filha Ela é a filha, ela é a filha Nabyla, você acha que a cura a melhor gânia é um gânia? Nabyla, você sabe que ela tem um gânia? Você tem um gânia. Não! Você tem um gânia. Eu gostaria de fazer isso. Mas eu tenho um erro. A ver, eu acho que tem 10 de maio de fuzi. 10 de maio de fuzi. Deus do céu. Não, não. Vocês estão me ativando em casa. Vocês ouviram esse papo? Vocês estão me ativando. Vocês estão me ativando. 10 de maio de fuzi. Você tem 10 de maio de fuzi. Vocês têm uma conversa e uma conversa. Eu acho que é uma conversa. Eu não estou a fazer o meu irmão. Eu não estou a fazer o meu irmão. Vou reduê-la When in ser a zona alta Bomеше opportunity uma direção Por três vezes não ilustарiem Bora nascer na área da online Nos gibt Nos tells de mim Peña ConseILY Nos贈 ... Nos dizemos Nos vemos Ou não? Nos Wach... Nos dizemos Nos vemos Ou não? Eu quero falar sobre ela. 33 minutos, eu quero falar. Fáimei, porque ela é muito grande. Como você disse? Eu vou ver o Ligabéz. 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 Eu vou ver o Ligabéz, eu vou ver o Ligabéz. Eu vou você dizer do Ligabéz. Eu vou ver o Ligabéz. Eu vou ver o Ligabéz. A segunda vez. Boa Ligabéz... O meu irmão tem uma palestra As mulheres têm uma palestra muito grande em bicicleta Boa noite! Boa noite! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Eu quero agradecer a vocês, porque a gente vai fazer isso. Vamos começar a fazer o segundo question. E chegam para nós. Máhá e Hájr. Máhá, como você acha? Alhamdulillah. Hájr. Máhá e Máhájr. Eu amo você. Eu amo você. Máháj, você está fazendo no mundo? Você vai falar um pouco. Quem disse? Você enviou a minha 사랑. Eu não... Você gostou de qualquer coisa. Você gosta disso. Todos gostam do株. Nós vamos comer mais muito bem. Pela alambre. A que era com você? Não, eu não não tive. Você veio aqui. Quando eu tenho uma colagem, meu amor. Seja você, vem... Sim... Seja você, meu exibido. Leitura do corpo em casa. Ele está gostando. O que é o que ele não está comadre? A colagem minha f own. A colagem da colagem? Não, essa colagem da colagem da colagem da colagem. Não, sim, o gaibe! qual o gaibe que você vai ver, o gaibe a bêleria o gaibe em morro sempre tlumina da cabeça e esse papel com o gaibe no cabra gaibe no cabra de cabra de cabra pode ser o gaibe no cabra de cabra de cabra o gaibe no cabra é um tudo certo o tlutinho o tlutinho bom, fica bem que eu não vou conseguir nem, aqui, nébal te abraçamos o gaibe é um leitinho o gaibe no cabra né, ela é um leitinho esse bai e eu tem um leitinho o saiba o sitio o e o o E é um bom trabalho. É um bom trabalho. É um bom trabalho. Um bom trabalho. Vamos começar a ver o segundo pergunta. O que é o que é? O segundo pergunta é o 5 de ações. O que é? O que é? O que é? Ahm Fala essa jude, olha o que foi? O que foi? A pessoa que vêu o homem com outra pessoa em casos de homenagem Ou... O que é que ela faz a fazer agora? Falei ao fonte! Vou confessar na verdade Eu vou confessar na verdade, você tá me derrindo? O que é que você faz coisa? O que é que você faz coisa? É que é que você faz coisa... Pra você, você vê ela? Não é uma pessoa. Só que você pensa que este é um pai que ela está com uma mulher. Meu Deus, como é esse? O que é isso? Você é uma palavra... Meu Deus, como é esse? Eu sou um pai? Primeiro. O que você consegue fazer? Você não pensa em que seja... Essa é a verdade! Bem, eles não entendem o элем de um comentário. Como é a sua resposta? Então você vaiав Driving a row. Sim. Vai notions 1 andilla. Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada. Vamos olhar uma olhada. Vai dar uma olhada… Vi lá! Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada ou não? Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada ou vai dar uma olhada. Eles estão traçando. Eu falei que eles estão traçando. Eles estão traçando. Eles estão traçando. Essa pessoa é uma vez que eu estou com a teça. Vamos lá para Nabila. Nabila, por isso que você está dando. Você está tendo que não me responde. Você sabe como ela está fazendo o que você está fazendo? Onde? Eu vou responder. Me responde. Se torna muito grande. Me responde. Me responde. Me responde. Me responde. Me responde. Me responde. Se é aquele bórdão, ele não diferencia. Que sensação que ajudaria a ter uma vez que cairam para o ele hoje. Se kalece uma vez que você tivesse umaая que fico com feita. Você põe e põe. Você põe e põe. Isso. Está na cabeça de cara que não tem. Você põe e põe e põe e põe. Você põe e põe e põe e põe. Você põe e põe. Você põe não. Você põe ele. Você põe ele. É o que ele diz? Olha quanto ele está. Você põe ele! Você põe ele e põe ele? Sim, olha lá. É o que ele diz. 裝 esteja se dignitaria Vou teandidá mutir Bringå K suff Mendelar Dângan Dalam Dângan Dalam Dânganariamente calmo Dângan Pragone Nunca manチão Entra de portfolios com mais outra mulher Quem? Sac금 Dângan Tem A CIDADE NO BRASIL Estou fazendo isso. Vivo de novo. Lógico.. Você olha que o que é. Estou fazendo liga de vocês. Você olha que não liga de vocês. Você olha que você olheu. Você olha que o que é o quão é um bom parecido. Você olha que o que é isso! Essa é uma técnica muito importante. Essa é uma técnica. Essa é uma técnica muito boa pela liga. O que é o que faz o que faz o que é? A tronoca. Você olha que ela não faz o que é. E ele vai ficar com a vida. E você olha que ela fica com os jovens. E você olha que ela fica com a vida. Eu wordi que foi pedido a língua, tudo bem. O 4º. Aisane, olha, aisane! Aisane, olha, olha! Aisane, olha aí. Aisane, olha! Gostou, seja, eu não sei. Então a filha, e abreukou a briga. Aisane, olha, não gostaria de falar nada. Com talvez não gostaria de falar nada. Ok? Em sabe que a gente já viu... O que você viu hoje foi a pessoa com uma coisa de machucar. Deixa eu ver a nossa hora. Aisane, olha como é. O 5º. Aisane! Sim, vamos lá! Sim, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Nós não temos um dos contos. Nós temos uma pessoa que não tem um dos contos. Ela disse que eu vou fazer. Mas você acha que você é um grande fonte? Você é um grande fonte para poder fazer uma fonte de um grande fonte. Você vai com ele e ele vai. Ele vai com ele. E o que você faz? Vamos lá. Eu até me lembro da minha família. Vamos lá procurar comigo. Não há uma garota por isso que a gente ama bastante. Por exemplo. Vocês, vocês... Aqui eu sempre te damos logo, eu também deixaria você ver. Eu falei para que eu costume você a fazer um pouco. Eu disse que você vai fazer um ótimo Pillai aqui. Vamos lá. Vamos lá. Respira o aplicar a câmera. Respira o aplicar a câmera. Primeira a base de vocês. Você pode entrar no dopamine. Antes de cair em Campo de Yeteria. Vamos lá. Você está pensando em mim. Muito bom! Você tirou se ORD ou quando eles sentem. E isso até mesmo que não corri sozinha. Amém. Sim! Eu amo! Minha Saka! Minha Saka! Minha Saka! Minha Saka! Que o que você está? Que o que é? Minha Sul! Minha Saka! Minha Saka! Minha Saka! Minha Saka! Minha Saka! Você está com aha de sua vitora? Você não está com upperidade de sua vitora, mas isso não é sua vitora? Você quer dizer como você está com o vitora. Conhece a tua gente. Vá-se você comigo. Eu vou fazer essa impressão. Agora vai com você. Você tem um tempo que você mais você vai dizer. Você está com o vitora? Você está com o vitora? Você está com o vitora? Você está com o vitora, você fala com o vitora? Todos os maisons! Vocês sempre estão dizendo que vocês funcionam. Por que não vocês estão fazendo isso? Jornal, eu acho que você mehai! Isso é algoho, mas como você me deu! Não, não, não! Mas isso é uma coisa que estou a fazer. Mas isso é uma coisa, mas eu vou fazer! Para que eu vá na mesa, para que eu lhe tenha, para que eu tenha, me façam para você. Vamos lá, meu amor. Vamos pegar o caramba. Amém! Vai na mesa. Vamos bater! Porque eu vou dar uma mesa. Eu vou pegar você para que eu vá na mesa. Vamos fazer esse aqui! Não é estranho, não é estranho. Você dá uma boa. Vocês têm uma boa. Você dá uma boa. Você dá uma boa. Obrigado. Meza, eu não sou. Como eu disse, eu não sabia que era uma espécie de sangue, mas eu e que eu tinha uma espécie de filha de filha de filha. Eu não sabia como ele era uma espécie de filha. Eu quero ter uma espécie de vertical para ela. Essa é uma espécie. Ela é uma espécie de alas e de nabila. Vamos ao passo a passo, para o seguinte. E vou começar a fazer o seguinte, e vou fazer o seguinte. E vou fazer a pergunta, Nabila. E vou fazer a pergunta, Kaysun. Boa noite, Kaysun. Boa noite, Nabila. E o que você faz na mundo? Eu faço uma avó, eu faço uma avó em Tosquia no Júpiter. E dentro da Trâns. Você? Como você? Não, não. Não, não, não. Nós fazemos uma avó. Vamos fazer a equilíbrio para o climação. Vamos ao Zéria. É isso aí que é isso. Eu quero fazer uma grande dedicação para eles. Porque, verdade, eu já estava com a Zéria. Antes de ter um tempo que eu tinha tido com eles. Mas, se lembra a gente. Se lembra a gente e a gente não se lembra. E, se lembra a cidade de Corsi, de Berra-Ahmún e de El-Wade. Nós vamos fazer com eles. E a gente é de Zéria. E a gente se vê aqui. Eu vou falar para vocês. Eu vou falar com você. Eu vou falar com o filho da minha família, porque você não quer queira fazer o quê da criança. E eu vou saber quem você está. Eu vou falar com o DDCAS e eu vou falar com a 1000 de reis. Eu vou falar com a 1000 de reis. 1000 de reis. Não é isso? Eu vou falar com a 1000 de reis. Eu vou falar com você. Que ele tem em que se dizem que você diz? Você não sabe se expressar? Sim, eu sempre me falo. Eu sempre me falo. Eu sempre falo. Eu sempre falo. Eu não falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Todos eles me falaram. Mas o cara dele tinha, eu acho. Todos eles disseram ele. Muito bem. Nada, não me excited. Você viu sua filha, você vê? Como é que você fazia o meu Deus? Isso é fática. Eu fiz um. Tem um cara de fata. Você vai fazer uma boa! Você está muito bem, não é muito bom. Você está com você? Você está com você? Você vai fazer um cara mais uma coisa? Fais coroa. Ficou macrôna. Ficou macrôna. Você vai usar o cara morra? notando em campo aqui é uma coisa é uma coisa uma coisa é uma coisa é uma coisa você está lindo é uma coisa boa vocês vão fazer uma coisa mas elas vão se para dias ela vai que vem é foi agora eu vou fazer um vamos lá para a aula e ver o que tem é um é um que tem um que tem o que tem Seu primeiro? É o terceiro? O terceiro? Esso é o seguinte? Esso é o seguinte? Esso? É com a história de uma história. É isso aí? Como eu vejo, Nabila, você vai sair com os filhos e filhos? Nour! Nour! Vejam o Nour! Está ali ou não? Nour! Está ali! Ação! 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 Você vai sair com os filhos e filhos, como eu vejo? Ação! Ação! Vamos lá, vamos lá! Você vai falar com os filhos e filhos. Sim, sim! Sim! Você vai falar com ela! Sim, sim! Não é uma amostra ou não? Sim! Sim! Número, o Número será, não vai responder. Olha só um filhos e filhos. Se eu ver com o que é que é filhos? Quem é filhos de filhos e filhos? São filhos. São filhos? Número, o Número? Não é filhos de filhos ou de filhos? Aquenseada. 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 Assume a vida e filha. Aquenseada. 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 Aquenseadaada. 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 Faça, assar. Favor, vc nos convocam na familia. Assimapando, faça. Após conversa. Após conversa. Gofran — Eramos a informação? — Eramos a impressão Você quer dizer que ele estava a dizer — R kadın — Você quer dizer que ele estava a causa — Gofran — Seguindo, vamos ver, é Hufran — Não em resposta, 63 e nota — E a gente vai Poder Fui em Luda! O que foi? Estou sendo fechado... A gente tem que olhar para o Brasil... É que é que é o irmão de Abdelkader... Vamos ver o que é o terceiro. É certíssimo, eu não enxei. O que é o terceiro? A Câmara doce. A Câmara doce. A Câmara doce. O BADR! BADR! A Câmara doce. A Câmara doce. A Câmara doce. A Câmara doce. Todos os homens são famosos. Eles estão comestinando porquê. Até que não estão comestinando porquê. Todos sabem o nome do que é. Chamis. Eu coloco um nome do que é. Ele foi um pedro. Ela foi um pedro. Ela foi um pedro, Carina. Sim, é um pedro. Pedro? Pedro é um pedro. Porquê? Não, senhora. É um pedro. Nós somos pedro. Nós somos 40 pedros. Meu irmão, eles falaram. Eles falaram em uma tendência. Então, vamos embora ao seguinte o seguinte. Leila e a Nadeira. Leila e Neidra Leila e Neidra Leila e Neidra A comunidade dos pais Todos os anos de vida Vocês não gostaram? Obrigado, Leila Obrigado, Neidra Leila, você está no mundo? Você está no mundo? Sim, eu estou no mundo Eu estou no mundo com ela Nascondo Sim, né? Sim, sim Você está nobre Você está nobre Não é pequena Você está nobre Não acredita em suas concordas Você vive com seu corpo Você está nobre Aba a mulher Essa é a mulher A mulher O pessoal é teória Deus é saudável Não saber disso Você tem mortas A mulher quebrou a mulher Você sabe o que fazer? Eu tenho uma família de embalagem. É isso aí. Você vai ter uma família incrível nesse quadro na frente. Eu vou fazer todos os esteréticos e vóxicos. Você vai ter uma família. Que serve tá para nós. Você vai ter uma família manteca, vóxica, nó vóxica, rúxica... Eu vou ter a família com os fóxicos. Vamos começar com você... Vamos... Você sabe que vocês vão fazer fóxicos e o sombrador. É você, você vai ter! Não é o que ele está, não é o que ele está. Por que ele está fazendo um salão, deixa ele ver o que ele está fazendo. Será que ele está fazendo? Não é como ele vem. Você vai fazer um salão ou um salão? Express. Isso é um salão. Isso é um salão. É um salão. Isso é um salão. Deixa eu ver se não é o que ele está. Eu vou te dar um pouco, mas eu vou te dar um pouco. Eu não sei. Não deixe-me ver que não se acorde. É muito bom. Eu vou te dar um pouco. Eu não sei. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Deixa eu te dar um sessão de 4. Veja se tem um sessão de sessão. O seguinte pergunta. Há 6 apontas, e o pergunta diz, E a mesma pergunta, a minha tíncia, que eu estava a ter lembrança na sua casa? Eu sou o feta e saudável. Eu sou o feta e saudável. Seu ver, é ou não? Eu sou o feta e saudável? Meu Deus, meu Deus... Foi pra mim, sim. Vamos lá, Laila. Vamos ver o que vai para o Bárbaro. Vamos ver a Laila que vai te dar uma vez. A respeito de você? Média. Média? Média. Sim, é uma média. 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 Vamos ver a Média. Como é que está lá? Média. Vamos começar com você, Laila. Vamos começar com você. Vamos com você. A Anadfeta, a Anadfeta, a Anadfeta, a Anadfeta, a Anadfeta. Vou falar com ela um pouco. A Anadfeta laterala, a Anadfeta, a Anadfeta, a Saba, a Anadfeta. E a Ana, você vai para aimes Duke, logo, a Anadfeta. Eu vou falar com você, para o final, com você para a Laila. É maravilhoso! De Sabele, você vai ler uma merda sobre lei? El creditivo. A� episode... A� de pressionados? Amém. Imaginair estas empresas da afraid mother machte uma boa? Não fantástica. A oliían. Se torna com você, Dartimas. A voitureira 생각ada no máximo de hoje em quando você é quandoOk. Faça seu pai na Rola de São José Faça seu pai na Rola de São José Fica Af убMA —Netому eu bem —Netá cada parente —Eco, amém, eu não vou falar — Vacimage de hoje, caramba — Mais um casa — daar Eu tenho um pedido de Rússia, e isso é o que 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 é. Vamos terminar com o leitura de vocês, Malu vocês, vamos começar. Então vamos começar. Vamos começar a fazer igualoutes, o que é o que você está? É o Deus. É o Deus. É, o Deus! É o Deus. Ele dá palco de todos os fãs meios. O Deus! É o Deus. Ais. Então vamos continuar. Vamos começar com o leitura de vocês. É o que é o leitura da cidade. Isso é o rei. Da dúvida vocês, o que vocês acharam? O que são? Olha em um dos fãs. Um abraço de vocês. É. Estou pensando? Diga! Nascida o Núri no chão! Sim! Você pode me dar uma foto? Nascida o Núri no chão! Nascida o Núri no chão! 79 minutos, 79 minutos, você vai para a família de Boa Nuda! Não se preocupe com você! Nascida o Núri no chão! Nascida o Núri no chão! Já conheço o Núri no chão! No chão! Nascida o Núri no chão! Nascida o Núri no chão! Nascida aqui favorita o Núri no chão! A CIDADE NO BRASIL Por que você devem ter uma delineada ou a camada? Eu vou pegar um anjo, não há um desacolho. É um desacolho. É um desacolho. É um desacolho. É um desacolho. Até que me deixei um desacolho. Um desacolho. Um desacolho. Não, não quero saber lá em um desacolho. Acontece o desacolho daquele dia. Eu vou falar com 52 menores, para que eu tenho 175 menores. Não se desacolhasse. Acontece o desacolho daquele dia. Tchau, tchau. Vocês vão aprender um exercício depois de fazer fazer o seu marido. E o que é que vocês conseguem fazer? Vocês têm o seu marido. Estão até hoje? E depois nós vamos ao meio... O que você vai fazer? A seu marido com o cofre? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou fazer o marido. Meu Deus, meu Deus. É bom. E o que você vai fazer, o cara? É bom. O que você vai falar? Neste dia, eu vou falar com a câmera. Eu descobri de um chão de сосmédia. Não é boa a língua, não é bom. Engas, você está sofrendo todo mundo? Vamos para ela. Então, como é isso? Você não sabe me conhecido. Você tem o que eu amo para ela. Deixem ter verdade, mas eu vou prazer. Mas é isso que não quer dizer? Você é uma mulher? Essa mulher. Essa mulher. Essa mulher. Essa mulher. Essa mulher tá ficando assim, ela estava feita, ela já pediu um pouquinho. Olha, eu estou com a forma de desculpa. Eu vou citar para o seguinte o único... É verdade. O 5, o que você vai ver com o que tem de acordo com ele? Tem 6 de acordo com o que tem de acordo com o que tem de acordo com ele. O que é o seguinte? Nós perguntamos sobre o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Ele falou que é o que é o que é? Minha, um anualmente, um anualmente de acordo com o meu anual. 2 anos atrás. Um anualmente, um anualmente, que o quer fazer um anual. O que é o que você quer dizer. Porém, uma amizade inteira. Um anual que não sabe o nome. Peraí, para dar alguém para dar um anual. Um anualmente, um anualmente. Uh, Jesus! Ahorita! Ele é sim! Ou seja, eu pedi o leitinho para que eles tenham entendido para que o local deles possam entender. Ahorita, ahorita! Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita! O que é a camisa? Ahorita! Ahorita! O que é isso? Què é isso? Ahorita? Ahorita, ahorita! Você pode dar a caliente de quem não tem. Não, não. Eu vou dar a caliente de quem não tem o nome. Não, eu quero saber o nome. Eu vou dar a caliente de quem. Eu vou dar a caliente de quem não tem o nome. Oh! Oh! Ah! Tchau! Você está bem, não é? Sim! Eu vou te dar um leite. O leite, eu vou te dar um leite. Não, não, não. Eu vou te dar um leite. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu falei, eu vou te dar um leite. Você não vai te dar um leite. Ele vai te dar um leite. Ele vai te dar um leite. O que você diz? Michael Jackson. Obrigado. Tietchan, eu não sei. Eu vou te dar um leite. Eu vou te dar um leite. Eu vou te dar um leite. Quando você Superintendent Snow a네ese faz nossa linha. Eu te dando um leite. É isso aí. Eu tenho um leite. onteON! Talvez,erto? Não, eu voltei. Eu pegava li趣. Eu não me entendi. Não importa o que você usa, não importa. Eu acho que não é o que há mais um pouco. Com você, Nizar... O que é, Nizar? É o que é o que é que você quer dizer? Você tem um tempo, não vai ter mais tempo. Você está indo pra ... Você tem uma coisa muito bonita. Não tem um conhecimento. Não vou me arrumar. Não, não. Você não pode me arrumar um pouco? É um estilo. Não, não tem um conhecimento. Não, não. Élimina Fala Ah É porque o que eu o que eu нашime com ajuda legga o que que eu salve Eu preciso falar sobre você, por quê? Nabila. Não, não é isso? Beleza. A palavra vir eu. O que é isso? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Por isso você está fazendo isso. Ó o garim, tudo que não entendeu. Ei, ei, não. Peraí o garim. Eu pensei que asピas a casa pra quando eu tenho lixo. Não é isso. A 동안amos do garim e gêmeos. Obrigado. Bom, bom. Você não vai nem saber. Deixe-me. Obrigado, Nabil. Fez o garim. Fez o garim. Por que a garim é que as palavras é linhas? De qualquer forma é se escutar. Fez o garim. Fez o garim. É verdade! Não há nada de dizer que está presente ou não. Como o quê? Os irmãos estão presente. Mas o quê? Ele não me lembra. Ele não me lembra. Ele não me lembra. Mas uma boa chance. Agradeço a Nabila. Me dá uma olhada. Vou mais um pouco. Vou mais um pouco. Vou mais um pouco. Não, 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 não. 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 Não, não.